Em cinco meses de pandemia, quantas vezes você pegou no carro para sair de casa? E quantas vezes precisou abastecer? Foi pouco. Após o relaxamento das medidas restritivas de combate ao coronavírus, o fluxo de veículos nas ruas aumentou. E com ele, muitos motoristas se assustaram com o preço do combustível que encontraram nas bombas dos postos de gasolina. Posso falar a verdade péssimo, né? Porque a gente geralmente é bom, a gente tem um preço bom. Aí quando a gente retorna para o dia a dia, aí está bem alto. Aí é chato. E a alta foi considerável. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio de revenda da gasolina comum registrou um aumento de 1,02%. Chegando na bomba para comercialização a 4,175 litros. Seguindo aí a nona semana consecutiva de alta. Mas segundo o assessor de economia dos sindipostos, o aumento dos preços segue dentro da normalidade. Se baseia na cotação do mercado internacional. A gente gosta sempre de brincar que a gente não teve sorte, né? Na época que estava baixo, ninguém consumiu. Mas a queda foi no mercado internacional. Quando essa queda no mercado internacional, reflete no varejo. E tivemos o barril de petróleo em valores até negativos naquela época. Durante o período de isolamento social, as bombas registraram queda de quase 1 real no preço do litro. Uma economia que não pode ser apreciada pelos motoristas. Tendo em vista a pouca necessidade de abastecimento dos veículos. De acordo com o economista, a situação foi apenas uma coincidência fora de hora. E diz que possivelmente o preço, pelo menos, se manterá estável. A gente não pode garantir nada, porque a economia é uma ciência inexata. Então, nós estamos com a tendência de permanecer o preço nesse valor, mas ninguém pode garantir. É só uma tendência. Então, nós estamos com a tendência.